Olá meus amigos, como vocês estão? Tudo bem? Bora para mais um vídeo? Você se lembra daquele caldo de legumes maravilhoso que nós fizemos juntos? Hoje ele vai virar um risoto, o prato que eu mais gosto de fazer aqui em casa. Um risoto gostoso e hoje vai ser um risoto vegetariano. Eu vou fazer um risoto com esse caldo de legumes que eu fiz, mais uma abobrinha levemente seladinha para dar um gostinho diferenciado. No nosso risoto. Espero que você esteja gostando dos nossos vídeos. Eu tenho muitos e muitos outros vídeos que eu estou pensando para fazer para vocês, sobre dicas de como afiar uma faca, outras coisas. Espero que vocês estejam gostando. Deixe o seu like, curte o nosso canal, compartilhe, por favor, manda para todo mundo. Vamos embora com o vídeo que é muito legal hoje. Solta a vinheta, casa beck! Seguinte, nós vamos fazer o nosso risoto. Aqui eu vou fazer o risoto, aqui eu vou fazer a nossa abobrinha, tá ok? Esse é aquele caldo de legumes que nós fizemos. Chiu, por que o seu caldo de legumes está tão escuro? Por causa das cascas que eu coloquei, dos legumes. Eu coloquei casca de cebola roxa também. Então ele deixa com essa cor. E porque eu coloquei bastante cenoura, daquele pacotinho que eu comprei e que eu mostrei para vocês. Então por isso que ele fica assim. Mas está a um gosto esse caldo que você não tem noção. Vamos embora com a receita. Simples e fácil. Manteiga, panela quente, manteiga. Vamos deixar a nossa manteiga derretendo. Risoto original não vai alho e não vai cebola. Mas aqui em casa nós gostamos demais do risoto assim com cebola. Então eu vou colocar um pouquinho. Mas o original não vai, ok? Você vai derretendo a sua manteiga. Enquanto ela derrete, você já coloca a sua cebola, se você preferir. Tá ok? Ok. Prontinho. Enquanto minha cebola está fritando, eu vou começar a fazer a minha abobrinha. Nessa outra frigideira aqui do lado, nós vamos colocar azeite por ela toda. Sim. Um bom fio de azeite. Pronto. E nós vamos colocar a nossa abobrinha em cima. Se você não tiver desse tipo de frigideira, você pode fazer com a frigideira normal, não tem problema. Ok? Vou fazer assim porque nós vamos, como se fosse grelhar essa abobrinha. Sempre coloca assim juntinho, porque quando você for virar é mais fácil e elas vão cozinhar uniformemente também. Pode ver que eu cortei todas do mesmo tamanho, porque assim todas vão cozinhar por igual. Prontinho. E agora nós vamos deixar aqui, só vou jogar depois um pouquinho de sal por cima. E nós vamos deixando essa abobrinha fritada e cozinhada. Enquanto isso, nossa cebola já está fritinha. Então, o que você vai fazer agora? Seu arroz arbóreo, que é o arroz para risoto. Você vai colocar... Apenas lembre-se pessoal, porque o arroz para risoto, conforme você vai colocando líquido, ele incha. Então, ele rende mais do que parece. Você vai ver que aqui parece que não tem quase nada de arroz, mas ele rende bastante. Primeira dica. Se você gosta de vinho na sua comida e você tem um vinho branco, esse é o momento de colocar. Você pega uma xícara, mais ou menos, um tanto assim de vinho branco. Você vai jogar nesse momento, deixar aquele vapor do álcool sair, e aí sim você vai começar a entrar com o seu caldo de legumes. Eu como aqui em casa hoje eu não tenho vinho, então eu vou fazer isso só com o caldo mesmo. Você espera ele fritar um pouquinho. Ózinho como a gente faz um arroz normal. E o risoto é um prato que você tem que ter paciência. Você não pode colocar muita água igual o arroz, você tem que colocar nos poucos. Então, o que você faz? Uma concha de caldo de legumes. Vai levantar aquela fumacinha e você começa a mexer. É assim que o risoto fica cremoso. Você não pode deixar ele simplesmente cozinhando na água. Você coloca o seu caldo de legumes ou de carne, o sabor que você quiser. E mexe. Essa água vai evaporando e você vai colocando mais. Ok? Esse é um processo que vai levar um risoto leve em média. 25, 20 minutos para ficar pronto. Tá ok? Você vai colocando. Vai mexendo. Quando essa água estiver quase toda evaporada, você vai colocando mais. Vou fazendo os processos aqui. E eu vou voltando de tempo em tempo para mostrar para vocês como que já vai mudando. Tá ok? Mais duas vezes uma concha de água no meu caldo, no meu risoto. O caldo é sempre quente, viu pessoal? Para fazer, para manter esse quente, tem que manter essa panela quente. Você já viu que ele já começa a ficar cremoso quando o caldo vem para cá. Que é o amido desse arroz que vai soltando. Enquanto isso, enquanto eu estou fazendo esse meu risoto, a primeira parte aqui da minha abobrinha já está ficando boa. Você pega um pouquinho de sal, joga um pouquinho de sal por cima. Só um pouquinho para temperar. E nós vamos virar essa abobrinha. Ela já está ficando cozidinha. E toratinha. Toratinha, é? É. Você consegue ver? Eu vou tentar ver se eu consigo aproximar para você ver esse ponto. Você consegue ver como é que começa a cozinhar? Porque a cor do legumes começa a mudar de cor. Ou o legumes começa a mudar de cor. Olha como aqui ainda está branco nessa parte e em volta dele já está de outra cor. É porque já está cozido do outro lado. Então você já pode virar a sua abobrinha. Olha como ela está ficando linda. Para colocar em cima desse risoto vai ficar perfeito. Vira todas. Nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Ela vai ficar pronta quase junto com o nosso risoto. Vai ficar um pouquinho antes só. Ok? Fazer do mesmo lado agora. Só um pouquinho de sal agora em cima também, desse lado. Temperado dos dois lados e pronto. Só deixar ela finalizar. Enquanto isso, você segue mexendo o seu risoto, colocando o caldo aos poucos, uma concha por vez. Olha como ele já está mudando a cor e a consistência dele, já está ficando cremosa. Só no fim que nós vamos adicionar o nosso queijo para deixar ele bem cremoso. Ok? Vou continuar fazendo aqui. E se estiver no ponto certo, eu já volto com vocês. Abobrinhas prontas. Já deixei ela aqui reservadinha. Já desliguei. O nosso risoto já está pronto. Perceba que ele está cremoso. O risoto, você sabe que ele está no ponto certo. Quando você come um grãozinho, ele não pode estar duro. Ele tem que estar al dente, mas ele também não pode estar muito cozido, molenga. O risoto é assim que a gente come normalmente na Itália. Ok? Nesse ponto, eu vou colocar o meu queijo aqui. Coloca o queijo. Consegui colocar ralado, é melhor porque ele vai derreter mais fácil. Você já pode desligar o fogo da sua panela. O risoto está bem quente. Ele vai derreter rapidinho esse queijo. Vai deixar aquela misturinha gostosa. Vai deixar ele homogêneo. Cremoso. Olha como ele já muda o formato dele. O jeito dele, a espessura. Ele já fica com outra cor e outra textura. Quando a gente coloca o queijo. Nesse ponto, se você quiser e gostar, você pode colocar uma outra colherzinha de manteiga para deixar ele mais brilhante ainda. O meu, você pode ver que ele já está bem brilhante. Bem cremoso. Então, para o nosso gosto aqui em casa, já está ótimo. E na hora de servir, se você gostar, você pode colocar um fio de azeite por cima. Já está pronto, pessoal. Olha que delícia. Risoto de legumes. Risoto de vegetais. Com um caldo caseiro que você fez. Um caldo de legumes. Lindo, lindo, lindo. Saboroso. Experimenta o sal. Vê se você gosta de mais sal. O nosso aqui, já coloquei o queijo. Esse queijo é salgadinho. Então, ele já está no ponto. Que receita deliciosa. Espero que vocês tenham gostado. Me mandem fotos se vocês fizerem. Obrigado por hoje. Tchau.